Belíssima pergunta. E é uma coisa que é muito discutida hoje em dia, Edu. Eu vou tomar permissão de falar, porque para a área que eu escolhi, que é a cirurgia, isso é uma coisa muito importante, Edu. E aí, a dúvida dele, eu acho que ela é fundamental a gente começar a entender esses limites, porque a gente, de repente, percebe que não existe finalização do dia de trabalho. Você vai para casa, seu telefone continua tocando, você continua no WhatsApp, e, de repente, você se vê 24 horas, full time, com seus pacientes, conversando. Se você não tem esse limite de até onde a gente dá essa liberdade. Mas aí também vai para a gente dar a escolha da área. Eu, como cirurgião, acabei de falar, eu preciso ter esse tipo de disponibilidade para o paciente. Porque, muitas vezes, um pós-operatório pode se complicar, um sangramento, uma dor. A gente sabe que isso é fundamental. Então, vai muito também da escolha da sua área. Poxa, eu realmente não quero ter esse tipo tão a fundo de disponibilidade do paciente. Talvez a cirurgia não seja uma das coisas mais interessantes, eu entrar ou entrar em cirurgias grandes, que são cirurgias que podem gerar esses tipos de complicações. Então, eu realmente respiro muito isso, vivo muito isso. Eu tenho a necessidade de estar com o meu telefone pessoal na mão de um cliente, mas eu coloco o limite. O meu telefone está na sua mão por uma emergência. Eu estou disponível para você por uma emergência. A partir do momento que isso vira um bate-papo, você começa a receber carinha, sorrisinho. Meia-noite, será que eu posso comer sushi hoje? Aí eu já começo a colocar um limite. Mas é importante, é da área, eu acho, de cada um. Talvez umas mais, outras menos. Mas eu acho que esse limite, ele precisa acontecer. E acho que num bate-papo tranquilo com o paciente, olha, está na sua mão, o telefone, é uma situação emergencial. Eventualmente, eu posso não te responder, porque eu estou em casa, às vezes, com a família. Mas assim que você precisar de mim, se for numa situação emergencial, pode contar. É uma coisa que a gente realmente vive e respira. E hoje em dia é assim, né? É muito fácil. O acesso é muito fácil. Você consegue... Poxa, você está falando com uma pessoa na Bélgica, no Japão, você está em tempo real o tempo inteiro, então as pessoas te acessam muito, né? Mas eu acho que o limite, ele precisa acontecer. Caso contrário, você não vive, você fica dentro do seu telefone e aí posso consultar o tempo inteiro. Andréia, quer falar? Eu quero. Eu quero dizer que eu acho que eu sou uma mulher de sorte. Eu escolhi trabalhar com odontologia estética e as minhas emergências são. Eu tenho uma festa para ir, eu quero fazer um clareamento. Ou vai chegar o Natal, eu quero fazer o botox. Então, eu tenho a possibilidade de não ser tão incomodada pelos meus pacientes. Exatamente. Portanto, a minha assistente fica com os telefones, ela faz o primeiro contato. E quando realmente existe uma necessidade real, que na minha área é pouca, né? Perfeito. Ela me chama e aí sim eu entro em contato com o meu cliente. Para que a gente possa viver um pouquinho, né? A gente já trabalha tanto em chegar em casa e poder dar um pouquinho de atenção para a família, que é mais difícil. É essencial. Yod. Então, eu achei interessante o que você falou, o que o Guto falou. E eu, apesar de trabalhar em áreas bastante parecidas, eu faço odontologia estética há bastante tempo, mas eu sou aquele dentista que sou o clínico da família. Apesar da minha formação ser em dentística, eu faço odontologia da família. Então, não é incomum eu receber ligações, às vezes, à noite, me tirarem da cama às 5 horas da manhã, ou de uma festa, ou de algum lugar que eu esteja. Agora mesmo eu estava ali na plateia e eu estava falando com um paciente que estava com fratura de dente. Então, os limites a gente tem que estabelecer, porque senão a gente realmente é sugado demais. A gente trabalha... Eu, mais jovem, trabalhava até 10, 11 da noite, isso não era incomum. Hoje em dia, eu estabeleci os limites e a gente consegue atender até que num horário razoável. Mas estabelecer limites é importante. Não só para o atendimento do cliente, para tudo. Para a ética, para a filosofia de trabalho, do dia a dia, para a filosofia de vida. Eu acho que é bem importante.